Música Estamos a partir de agora falando de turismo, falando de enogastronomia, estamos falando do 15º concurso dos melhores vinhos de Caxias, assuntos que dominam o dia a dia na nossa comunidade. Está falando do vinho, estamos falando de um coquetel de eventos, coisas que o turismo lida o dia a dia. Como é bom ter setores se estruturando, se organizando para enfrentar o mercado, que a gente sabe que é competitivo, mas a gente tem muita coisa para mostrar, né, Ultramar? O Caxias do Sul, de fato, tem uma gama muito grande de elementos turísticos a serem mostrados. Nós estamos aqui diante de um elemento vivo, de um elemento forte, que é agregado aos roteiros turísticos onde estas vinícolas estão instaladas. Nós podemos potencializar e agregar mais valor, mais renda, mais trabalho dentro da nossa comunidade. Aqui a gente está vendo um setor hoteleiro que cresceu, um setor de restaurantes que se estruturou, empresas tradicionais, um Imperador, um Alvorada, um de Paolo, os shoppings na cidade. Realmente, nos últimos anos, a gente se qualificou para receber essa estrutura. Temos um aeroporto com várias coisas para fazer, mas, ao mesmo tempo, o segundo aeroporto do Estado e a gente estruturando ele, a gente tem que usar mais e nos vender melhor, né, Ultramar? É, efetivamente, eu acho que nós temos que agregar todos estes elementos que tem, criá-los dentro de uma visão globalizada, mas integrada localmente. Nós só vamos conseguir avançar mais, usar essa infraestrutura que tem, essa potencialidade que nós temos, se nós nos agregarmos, se nós nos integrarmos para valer e que o pessoal nos enxergue como Caxias do Sul, com todo o seu parque, não só industrial, mas todo o seu parque turístico que ela tem. E ela tem, não é pouco, ela tem, desde a área ambiental, a área rural, a área urbana, os prédios históricos, tem cultura, tem a cultura material, tem a cultura imaterial, aqueles, aqueles, aqueles bens que os nossos colonizadores deixaram aqui da farta gastronomia, isso é um bem imaterial que nós temos que explorá-lo mais e vendê-lo mais. Temos uma casa da cultura, temos uma universidade, temos aí mais de 20 faculdades, temos duas orquestras, temos estrutura, isso é, poucas cidades no mundo tem, não é só nós aqui. Então são coisas que a gente tem que aprender a nos vender, porque normalmente a gente, já é cultural nosso, buscar o problema, não é? E a gente tem dificuldade de fazer isso, e a gente está vendo nessa noite, aqui com os empresários das pequenas vinícolas de Caxias, mostrando a organização, está aí a Reminsul, mostrando que se unindo dá para enfrentar qualquer mercado. É, dizia um filósofo brasileiro, que ele, usando uma expressão antiga, que se ficar, o bicho come. Se correr, o bicho pega. Mas se junta a todo mundo, o bicho foge. Então isso mostra que se a gente se reunir em torno de objetivos comuns, onde todos tenham as oportunidades, nós só temos a ganhar. Como é que está planejando o turismo? Secretário de Turismo, numa metrópole que é Caxias, que a gente fala ao redor aqui, é Bento, é Ricardo Barbosa, é Flores da Cunha, São Marcos, Caxias tem aquela fama de cidade industrial, mas o que a gente vê é que a gente tem muito produto para mostrar na área de turismo. Olha, são dez dias que eu estou na Secretaria, estou ainda aprendendo, estou ainda me alfabetizando sobre isso, mas já deu para perceber que nós temos muita coisa a vender. Nós vamos utilizar a Copa do Mundo como um mote para que isso aconteça, então nós vamos trabalhar sobre isso. Agora no final do mês nós temos a Semana do Turismo, onde nós vamos trazer uma pessoa que vem nos ajudar como encontrar oportunidades com a Copa. Então, é uma pessoa especialista nesta área, vai passar uma semana aqui conosco nos ajudando. Então, nós temos muitos elementos a serem trabalhados, estamos fazendo um plano de desenvolvimento do turismo que já vinha sendo feito, estamos dando continuidade e nós queremos até o final do ano tê-lo já pronto, sistematizado para que isto que a gente vê aqui hoje se potencialize em toda a cidade. A gente tem que sair do discurso, começar com o planejamento, fazer as coisas organizadas, a gente tem muita coisa para mostrar. E não é só a Festa da Uva, que é a grande marca nossa. Uma Festa da Uva soma é, se soma com várias ações. Na prática, a gente tem muita coisa para mostrar, é nos organizar e ser mais agressivo na venda, inclusive. Como nos vender para esse mercado que está aí. A Reven Sul está fazendo isso, a Secretaria de Turismo está aqui trabalhando com toda a sua equipe, é a Prefeitura Municipal, é a estrutura da cidade, na prática, para qualificar. Não só o setor do turismo, mas a nossa comunidade. Com gente de qualidade, se faz uma cidade melhor e produtos mais realmente diferenciados para o mercado.